E aí pessoal, no vídeo de hoje vai ser esse movimento e o chute de hoje vai ser do Boica, tá? Do Boica do Imbatível 3, é um movimento bem legal, muita gente conhece como armada pulada com o chute por dentro, enfim É um movimento bem simples, vai precisar de duas bases somente, tá? Tem o tutorial da armada pulada, fala desse vídeo, vai assistir lá e depois volta aqui Porque é importante ter pelo menos esse movimento, tá? Durante esses dias eu postei algumas coisas legais lá no Insta, fazendo 720, trabalhando tele, enfim Pra quem tiver interesse, chama nesse primeiro Insta aí de cima Você pode estar lá fazendo perguntas também e pedindo tutoriais pra gente fazer por aqui no canal, beleza? Só chegar por lá que eu vou estar explicando tudo tranquilo pra vocês As aulas pra WhatsApp também estão rolando já, faz um tempinho Pra quem tiver interesse, chama nesse primeiro Insta também, fica mais fácil a gente conversar por lá, beleza? Já gravei outros tutoriais de flexibilidade, durante esses dias vão estar saindo outros vídeos também Tanto de saltos como de flexibilidade Hoje a gente tá trazendo esse chute aí porque eu gosto de estar gravando alguns detalhes novos pra vocês, beleza? O movimento não é difícil Pra quem tá interessado aí pelas movimentações também da série Cobra Kai, só conferir a inscrição Vamos lá Primeiro movimento aí é bem simples, é que a gente conhece como chute por dentro, vamos chamar assim, tá? É um movimento que eu não fiz aí muito bem, tá? Ficou meio estranho Mas vai sair mais ou menos assim no ar É importante você acostumar a fazer já imaginando que você tá deitado no ar Porque a ideia é essa do movimento, tá? Completo Então é importante você tá repetindo, treinando, pra não ter tanta dificuldade na hora de executar o movimento, beleza? Treinando esse movimento você vai pra armada pulada Armada pulada você tem que tá caindo já com a perna do chute Porque você vai lançar o segundo, então você não pode tá se preocupando em cair com as duas, tá? Você tem que já tá acostumado a cair com a perna do chute É, já tem tutorial também, é só procurar aqui no canal Tutorial Armada Pulada que eu lá explico, ensino como você pode fazer esse movimento caindo dessa forma, tá? Se você faz a armada pulada cair com os dois pés Treina pra começar a cair com uma perna só E a perna de apoio, no caso, a segunda ali Ela vai ter que ficar encolhida já pra você acostumar, já treinar a tua mente a preparar o segundo chute, tá? Explicando passo a passo Saindo com os dois pés, tá? Pisou, subiu Vai armar o primeiro chute O primeiro chute, eu vou explicar, ele não vai pra lateral Ele vai tentar ir pra trás, tá? Como se você quiser se deitar Porque se você jogar pra lateral, seu corpo vai ficar em pé e o segundo movimento não vai sair legal Se você jogar pra trás, armada pulada O chute, né, que vai vir pro último Ele vai vir mais inclinado pra trás, tá? Como se você estivesse deitado, como o Boica faz no filme, né? É interessante você prestar atenção pra você não fazer também muito pra trás e acabar caindo Não porque isso tenha acontecido comigo, mas... Pior que não aconteceu mesmo, tá? Mas eu tô já imaginando aqui que se, sei lá, a pessoa às vezes quer deitar de mar de mar também E aí não cai de amigo armado Então, joga com a intenção de ir pra trás, mas também não tão pra trás, tá? Porque dessa forma você não vai conseguir deitar e lançar o segundo chute sem nenhum problema Repetição, repetição Começa não jogando muito forte o primeiro chute pra que você treine a segunda perna E com o tempo você vai conseguir coordenar isso Deixa a armada pulada subir, quando ela tiver Pra terminar você lança o segundo chute, tá? Deixa o primeiro chute sair, porque senão vai ficar meio feio Vai ficar a perna encolhida e o segundo chute saindo todo desconectado ali, tá? Chame lá no Insta, veja os outros vídeos que a gente tá postando por lá Fique à vontade pra comentar sugestões também Durante esses dias, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses tutoriais Comentem aqui também no vídeo, quem te responde, tá? Às vezes eu não recebo notificação, mas depois eu dou uma olhada nos vídeos E eu respondo os comentários por lá, beleza? Muito obrigado pelo apoio Nos próximos dias vai estar saindo vídeos aí de flexibilidade de coluna, de pernas Chutes, saltos, pra galera que tem interesse Esse é um dos movimentos aí de chute que a galera tem mais dúvidas Por isso eu tô trazendo de novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado pelo apoio, fiquem com Deus Qualquer dúvida, comenta aí embaixo novamente E valeu!